O DETRAN faz um balanço positivo das operações de lei seca em Mato Grosso. No entanto, a meta do órgão é aumentar as fiscalizações, porque a quantidade de mortos e feridos ainda é uma das maiores do país. No ano passado, foram realizadas 42 operações da lei seca em Mato Grosso, um número três vezes maior do que foi em 2015. O resultado das operações demonstra que o cumprimento da lei ainda é uma tarefa difícil. Mesmo com multas e punições pesadas para o condutor que dirige veículos sob efeito de álcool e outras drogas, muita gente insiste em desrespeitar a própria lei e a vida. Em 2016, 159 pessoas foram presas em flagrantes durante as operações. Foram 1.625 autos de infrações aplicados, 727 carteiras de habilitações apreendidas e 192 veículos também apreendidos e removidos para os órgãos de trânsito. Esses dados decorrem de 4.124 testes de alcoolemia realizados em condutores durante as operações. O presidente do DETRAN acredita que a operação estabelece um novo momento na política de educação para o trânsito, não só com a repressão, mas com as abordagens que garantem mais segurança e consciência do condutor. Os números têm mostrado que essa integração de diversos órgãos que compõem o projeto Operação Lei Seca têm apresentado excelentes resultados. Eu cito aqui como exemplo as ações educativas, não só o caráter repressivo, que é a fiscalização de ponta que a gente faz nas rodovias, avenidas, nas cidades onde a operação está implantada, mas também o caráter educativo que a Lei Seca tem levado aos cidadãos. E principalmente o objetivo desta operação é salvar vidas. A violência no trânsito é uma das principais causas de mortes em Mato Grosso. Só no ano passado, 473 pessoas perderam a vida em acidentes. Nesse total, 110 foram na capital. A quantidade de feridos também é assustadora. 4.080 pessoas lesionadas. Nesse número, 1.563 feridos em Cuiabá. Os dados demonstram uma guerra sangrenta no trânsito e colocam Mato Grosso em uma das piores condições do ranking nacional de acidentes de trânsito. O órgão estadual de trânsito, DETRAN, promete aumentar as ações da Operação Lei Seca e também com a educação para o trânsito, para tentar reverter esses números. Toda escola, todo evento, qualquer exposição, profissionais do trânsito que são capacitados, seja pelo DETRAN ou por qualquer desses integrantes da Lei Seca, eles também recebem orientação em relação à campanha Lei Seca, que é conscientizar o condutor ou mesmo os pachazeiros ou alunos das nossas escolas sobre o risco de se ingerir a bebida alcoólica e estar à frente da condução do veículo. O presidente do DETRAN destaca que a legislação punitiva é um processo da própria sociedade, mas fica evidente que as punições ainda são brandas quando o assunto é criminalizar as condutas de motoristas embriagados que resultam em mortes e graves lesões. Precisamos conscientizar a população, eventualmente, se necessário, punir e responsabilizar os impratores, mas principalmente a população precisa estar conscientizada que o trânsito pode matar, pode lesionar e tem ceifado a vida de crianças, jovens e adultos num número muito expressivo e negativo. A Operação Lei Seca é uma grande aliada no combate à violência no trânsito. Em 2017, vários outros municípios deverão ser atendidos por essa ação. Este ano também nós planejamos que outras cidades sejam contempladas, atingindo até o número de 18 cidades onde a operação pode ocorrer esporadicamente ou num período programado ali pelos gestores municipais, mas ela tem crescido sim e alcançado resultados positivos desde 2015 até a data de hoje.